Uou! Uou! Palavra cantada! A gente vai fazer uma brincadeira agora que chama Gunga de Água e Sal. Gunga é esse instrumento aqui, ó. Potinhos de plástico com sementes dentro. A gente vai aprender o ritmo dessa música. Como é que é o ritmo dessa música, Júlia? Eu gosto de comer. 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 Agora eu vou fazer o ritmo na Gunga. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Depois você pode aprender a cantar junto. Gosto quando vou brincar na rua. Gosto quando encontro o meu amigo. Gosto quando a mãe do meu amigo me oferece uma bolacha. De água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer nada É tudo igual Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica feriado Bolacha de água e sal Palavra cantada Vamos brincar de iapo É assim Ia po ia ia quee ee Ia po ia ia ee Ia po ia 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 po I tuqui tuqui a po I tuqui tuqui ee Ia po ia ia ee Ia po ia ia ee Ia po ia 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 po I tuqui tuqui a po I tuqui tuqui ee Ia po ia 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 ee Ia po ia ia ee Ia po ia 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 ee Recordando! Agora queremos ver você brincar. Agora sem cantar. CENTAR. Uou! Uou! Palavra cantada! PELAVRA CANTADA da brincadeira, das latinhas do Fome Come. São duas partes. A primeira é assim. Já pegaram? Podemos passar para a segunda? Parte? Sim. Segunda parte. Um, dois, três. Primeira e segunda. Fome, come, fome, come. Se vem de fora, ela devora, ela devora qualquer coisa que alimente. Se for cultura, ela tritura, ela tritura. Se o que vem é uma cantiga, ela amaciga, ela amaciga. Ela então é pra discute, só degote, só degote. Se for conversa mole, se for mole, ela engole. Se faz falta no abdome. Fome, come, come, fome, come. Agora a gente vai passar os copos. Opa, atenção. Passou. Passou. Fome frio, come quente, come o que bebeu a fonte Come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente Fome, come simplesmente, come tudo no ambiente Tudo que seja atraente, é uma fome absorvente Fome nunca é suficiente, toda fome é tão carente Come o amor que a gente sente, fome come eternamente No passado, no presente, fome sempre é descontente Fome, come, fome, come Fome, come, fome, come Fome, come, fome, come Palavra cantada Vamos brincar de flecha de palma? Vamos lá? Hoje nós vamos bater palmas e fingir que a palma é uma bolinha que a gente vai passando de um para o outro Vamos mostrar para o pessoal como é o ritmo? Todo mundo junto É isso aí, nós vamos passar essa bolinha, essa flecha usando essa célula rítmica Vamos lá com a música? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem palinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminha? É um, é dois, é três O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem um palinha? Será que tem palinha? Será que tem palinha? Será que tem um palinha? Será que tem um palцы? Será que tem perulito? É um, é dois, é três Todo mundo Dois, três. Palavra Cantada A gente vai brincar de magia das mãos, junto com a música de cutucar, a gente vai juntar as mãos aqui assim, e vai sempre ver se tá dedão com dedinho, cadê dedão com dedinho? Aqui de um lado, do seu lado, dedão com dedinho, tá todo mundo? Deu certo? E a gente vai trocar também, ver se dá, dedão, dedão, dedinho, 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 dedão. Ah, muito bom. A gente vai brincar também, quer ver, ó, de fazer assim, tsss. Dedão com dedinho, tá certo? E tsss. Dedão com dedinho, tá certo? E vamos brincar de magia das mãos. Eu vou te cutucar, neném, te cutucar 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 Eu vou te cutucar, neném 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 A gente vai brincar com a música Engatinhando Com a brincadeira de em cima, embaixo, em cima, embaixo Um, dois, três e foi Só o pé Bateu Voltou E foi Um, dois, três Bateu Agora com a mão E foi Um, dois, em cima e embaixo 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 Atenção, muita atenção Um, dois, três e foi Ensine, ensine, ensine Vamos inverter as duplas agora, vai, primeira dupla Atenção, respira profundamente Primeiro vocês e depois a gente Um, dois, três e foi Um, dois, três, cinco e vai A gente Um, dois, três e foi Um, dois, três e foi Todo mundo Todo mundo Palavra Cantada Olá, olá A gente vai brincar da brincadeira Pula Lá Lá A gente vai fazer este passo aqui A gente vai brincar em duplas e dançar dentro dessas bolinhas aqui Então vamos lá Você tem esta bolinha Você vai começar com o pé direito Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um E depois você vai fazer o giro Um, dois, três Quatro e pro outro lado Um, dois, três e Vamos fazer o comecinho Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Giro Um, dois, três Quatro para o outro lado Um, dois, três e 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 Mas agora vejam se me deixem impar Só quero a mamãe, só quero o meu papai E o meu paninho, amo o mamãe, mamadeiro, meu leitinho Mas agora vejam se me deixem impar Só quero a mamãe, só quero o meu papai Mas agora vejam se me deixem impar Só quero a mamãe, só quero o meu papai E o meu porteiro, a faxineira, a vizinho, seu vizinho Pai de todos, furabone, mata-pio, meu leitinho Mas agora eu não quero nada mais Só quero a mamãe, só quero o meu papai Mas agora vejam se me deixem impar Só quero a mamãe, só quero o meu papai Palavra cantada O Estevam e a Lua vão mostrar uma brincadeira pra gente agora, que é um barato A Lua vai marcar o tempo da música com essa palma aqui E eu vou marcar o contratempo com essa palma aqui E quando chegar na música da barata no Ha, 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 ro, ro, ro A gente vai fazer isso que eu acabei de fazer Ha, 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 ro, ro, ro E assim a gente vai até o final da música Vamos lá? A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Ha, 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 ro, ro, ro A barata diz que tem um anel de formatura E no dia da barata, ela tem, é cascadura Ha, 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 ro, ro A barata diz que tem uma cama de maçã É mentira da barata, ela tem, é de capim Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem, é de capim Ha, 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 ro, ro Ela tem, é de capim A barata diz que tem um sapato de peludo É mentira da barata, ela tem, é de capim Ha, 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 ro, ro Ela tem, é de capim A barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem, é de capim Ha, ha, ro, ro Ela tem, é de capim Ela tem, é de capim Palavra cantada Tchau, tchau